Música Planejar, analisar os contextos de aprendizagem, estabelecer metas e traçar as melhores estratégias para oportunizar aos jovens a conquista do primeiro emprego. Com estes objetivos, a Fundação Roberto Marinho promoveu um encontro de integração e planejamento com os parceiros da rede de implementação do programa Aprendiz Legal. Então a gente fala de formação de educador, como é que a gente vai olhar para isso. A gente fala de monitoramento pedagógico do programa, a gente fala dos conteúdos que a gente vai desenvolver com os jovens. Então tudo isso a gente constrói aqui junto e depois segue implementando ao longo do ano. Participaram do encontro colaboradores dos Centros de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul e Pernambuco. Além do Centro Integrado de Estudo e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Esse trabalho contribui não só para ele mesmo, mas para toda a sociedade. Porque vai nos transformando coletivamente e fazendo com que nós passemos a pensar num bem-estar coletivo. Como é que a gente constrói uma sociedade mais justa se as nossas juventudes não estão tendo acesso? Os convidados também tiveram a oportunidade de trocar e apresentar ao Ministério do Trabalho e Emprego algumas oportunidades de implementação e prioridades de atuação, a partir da experiência com os jovens na aprendizagem. Nós do Ministério do Trabalho fazemos a gestão dessa política da aprendizagem dos vertentes. Uma questão da fiscalização das empresas e outra a questão da qualidade dos programas de aprendizagem que são oferecidos. Então, considerando isso, a aprendizagem é um instituto legal, mas que só funciona se a gente tiver essa troca de experiência entre as entidades que ofertam, como agora aqui, as entidades parceiras da Fundação Roberto Marinho. A gente tem muita capacidade de crescer a aprendizagem profissional, a gente tem muita capacidade de ampliar e para isso a gente precisa que a rede, o ecossistema da aprendizagem, possa efetivamente garantir esse crescimento, garantir essa entrega e os encontros, a sociedade civil se movimentando, efetivam a necessária e urgente reflexão sobre a política pública, não só nos elementos de qualidade, mas também pensando o objetivo dela, para onde vamos. E essa é uma decisão que deve ser construída coletivamente. O Aprendiz Legal é um programa que faz parte da lei da aprendizagem existente desde os anos 2000. A principal função da ferramenta é ser um intermediador entre o jovem e o mercado de trabalho. Através da Lei 10.097, o jovem se sente preparado para embarcar no primeiro emprego. O CIE de Pernambuco já está há mais de 15 anos trabalhando com a Fundação. A Fundação que fornece todo o conteúdo do curso, toda a metodologia, dá um suporte à entidade, no caso do CIE, de como trabalhar com esses jovens, de como desenvolver as competências tão importantes para que eles entrem e permaneçam no mundo do trabalho. O encontro para nós é sempre muito importante, no sentido de a gente conseguir trocar experiências, alinhar práticas e, como a gente está se encontrando num momento de adequação à nova portaria da aprendizagem, é super válido e super interessante para nós trocar essas experiências e essa estratégia de implementação do programa com os demais parceiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto